a princesa dos campos e de barreiras Bahia para Cruz Alta motoressa dando joinha a Cruz Alta Rio Grande do Sul tá passando até um filme ali deu até vontade veículo a serviço da Cantelli me dá uma carona aí motorista passa nos filhos ali, só o ônibus abraço aí ao chofer de Brasília a Palmas, Tocantins, a caçula do Brasil a motorista deu um joinha esse veículo tem 52 lugares na parte superior, o executivo e na parte inferior, que é o leito, 12 lugares para quem duvida, olha lá, a Poltrona 50 e a outra é 51 e 52 duração da viagem, 12 horas e já estamos na parte 2 e hoje é dia 23 do 9 e já são 19 horas e 22 minutos estamos na rodoviária interestadual de Brasília e aí e aí Patos de Minas, a Brasília, São Cristóvão Campeone Invictus DD, 4 eixo Scania, veículo 00, e senso filme, parabéns, nossa poltrona parece muito confortável. Vou esperar ele sair, que eu desconfio que esse carro é leite total, vou olhar mais direito quando ele sair. Valparaíso de Goiás, a Palmas, Tocantins, duração da viagem, 12 horas. Veículo leite total, 21 lugares em cima, 12 embaixo. Uma boa viagem, só é um motorista, esse motorista leva, se não me engano, até Gurupi, no Tocantins, e outro leva até o destino final. Me corrija aí se eu estiver errado, pessoal. De Brasília a Montes Claros, Minas Gerais. Duração da viagem, 12, 10 horas. Esse ônibus novo da UTB, União Transporte Brasília. Rápido Federal, linha não identificada. Esse veículo está zerado, ó. Você pode ver a pintura dele. De novo, novo. Niquelândia, Goiás, a Brasília. São Cristóvão. Veículo Classificação Executiva. Vamos ver a linha. E a Soscan vai brigar, se eu for. A das câmeras, ela briga com o funcionário. Só pisar o pé ali já. Nossa, é um absurdo. Invadiu uma área militar. Expresso União, Brasília, Belo Horizonte. Saída, 19 horas. Esse é o parador. Daqui a pouco vem o Expresso. O Expresso só faz as paradas para lanche. E desembarque. Ele sai às 20 horas e 30 minutos daqui. Eu recomendo mais, se você que não gosta, quer chegar rápido em Belo Horizonte, eu recomendo pegar o Expresso. Ele é rapidão para lá. O Expresso, a duração é 10 horas. E esse, a duração é 12 horas. Trindade, Goiás. A corrente, Piauí. Duração da viagem, 18 horas. Ah, esse... Moral, hein? Esse eu conheço. Esse veículo é um Biosafe. Também é novo. Adquirido aí pela Candango Transporte Catedral. Conectado com os novos tempos. Conectado com os novos tempos. Classificação executivo e leito. Se não me engano, é 48... Não, 46 lugares na parte superior. E 12 lugares na parte inferior. Algumas... As poltronas mais lá pra frente são individuais. E todas as poltronas tem cortina. Pra separar. De Brasília a Montes Claros. Minas Gerais também. Duração da viagem, 10 horas. É a mesma da outra lá. Princesa dos Campos. Veículo a serviço da Cantelli. De Barreiras, Bahia. Motorista dando joinha. A Cruz Alta. Rio Grande do Sul. Se... 48 horas a viagem. Me corrija aí, pessoal. Se foi isso mesmo. O pessoal elogia muito essa princesa dos Campos. Serviço prestado. Ela e da Cantelli. Qualquer dia, hein. Faça uma viagem com ela. De Brasília a São Paulo. Dezessete horas. Duração. Boa viagem. 10.050 é o que liga. Por isso, gente boa. Um abraço aí. De Brasília a Brasília de Minas. Esse, ele vai via estrada de chão. Ele é motor dianteiro para um melhor desempenho. O chofer dando joinha. Agora eu quero ver a classificação desse carro. Ele é leite total. E sem isso filme. Parabéns aí. Boa viagem. Bom descanso. Finalizou. De São Paulo a Natal, Rio Grande do Norte. Duração da viagem. Duração da viagem. 3 dias e 1 hora. Vamos falar o itinerário. Dessa roca. Deixa eu ver se é. Rio Grande do Norte. Motorista da UTV finalizou ver. Não. É São Paulo a Natal. São Paulo a Natal. Motorista dando joinha. Abraço. Esse carro é via Goiânia. Brasília. Aí dá. Duração. 3 dias e 1 hora. Aquele itinerário ali. Tem nem poeira. Carro zero. Vamos falar o itinerário. Passa em um. Campinas. Acho que passa em Osasco. Campinas. Campinas, Ribeirão Preto. Uberaba, Uberlândia. Araguari. Goiânia. Não. Caldas Novas. Goiânia. Anápolis. Brasília. Alvorada do Norte. Goiás. Luiz Eduardo Magalhães. Bahia. Barreiras. Bahia. Ibotirama. Seabra. Itaberaba. Feira de Santana. Salvador. Aí se não me engano é a Linha Verde. É uma rodovia que fica estadual. Via o litoral da Bahia. Depois. Arapiraca. Sergipe. Depois Aracaju. Aí vem. Maceió. Alagoas. Depois Caruaru. Pernambuco. Depois Recife. Depois João Pessoa. Natal. Isso é mentira. Tem algumas cidades pequenas. Mas eu estou dando as principais. Entendeu? As principais. Tem muitas cidades ainda que ele passa. É longa. Aí tem. Ela tem outra. Tem a. Já a outra rota é a BR-116. É uma rodovia mais rápida. Corta mais caminho. De Altamira. Pará. A Brasília. Tereça dando joinha. Feito. 19 e 20. Tereça. 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 Brasília a São Lourenço, Minas Gerais, saída 19 horas e 30 minutos. E aí o motorista dando joinha, de Trindade, Goiás, a corrente, boa viagem, motorista dando joinha também. Abraço aí, BR135 é o que liga. De Brasília a Palmas, Tocantins, Via Raias. Duração da viagem, 12 horas. E um outro horário que é leite total, não sei se ainda está fixo nessa linha. Não, o leite total da Real Expresso está fixo na Barreiras, Bahia a Goiânia. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Brasília. Quantos passageiros, hein? Pouquinho, ninguém via... Vamos ver, até o destino final. Bom que não tem isso aqui, você pode ver, mas acho que deve ter mais e mais bem pouco até o destino final. Duração da viagem, 23 horas. Goiânia, a corrente Piauí, saída 1 hora da tarde. Agora está certo o itinerário. Porque estava... Não, esse carro eu acho que saiu de Brasília. Porque ele veio vazio, é esse carro mesmo. E estava Goiânia... Nesse mesmo tinha Goiânia e corrente. Olha o Brasília, Belo Horizonte. Esse é o Expresso. Semi-Expresso. Só faz parada para lanche. E choque de motorista. Saída 20 horas e 30 minutos. Ele é um leito cama na parte inferior. E semi-leito na parte superior. Porque aquele rápido federal, ele estava... Quando ele encostou aqui, estava bem vazio, não tinha ninguém. É o Brasília Barreiras, Bahia, 19 horas. Entendeu? Vazio. Aí ele estava continuando. Era Goiânia, a corrente. Só que ele não veio chegar vazio, né? Então, quer dizer que ele iniciou daqui a viagem. Demanda de passageiro alta. Ele colocou um horário extra. Esse veio de Taguatinga. Taguatinga ou Gama. Duração da viagem 10 horas. Estava com o passageiro. Vou beber água, galera. Agora, tem dois Real Sul. Um Rápido Federal. Um São Cristóvão. Um Rápido Federal. Não, um Guanabara. Um Real Sul, bem no finalzinho. Vamos finalizar. Saída 19 horas e 30 minutos. Goiânia. A Barreiras, Bahia. Até que enfim, hein? Antigamente era... Passavam esses carros ainda não. Goiânia, Santa Maria da Vitória. Goiânia, Santa Maria da Vitória. É que tem um itinerário diferente. Esse eu não tenho como falar pra vocês a duração. porque eu não sei se ele é via Luiz Eduardo Magalhães ou via Correntina. De Brasília a Rio de Janeiro. Saída 20 horas e 30 minutos. Duração da viagem 19 horas. da Folha Saúde é um número 18 sou. Eppe obviamente tem um número de núcleas na Barreiras existente, vamos lá. E aí, do abraço aí ao motorista Deu esse jogo de luz E aí, minha garganta que já tá nas últimas Já são 19 horas e 46 minutos E a parte 2 Vou lançar a parte 3 Vou contratar alguém aí pra Tô nas últimas aqui De Brasília a Brasília de Minas Motorista dando joinha Vai pegar uma estrada de chão Tem que ter esse motor dianteiro aí Para o melhor desempenho Tem que ter esse tipo de ônibus Então reclame com o governo aí Se asfaltar, a Real Sul com certeza botaria Um ônibus É... Trucado Não tem viagem no canal nessa rota Com o canal do Lucas Vieira Canal Viajante Buzes Será que falou errada? Ele mudou o nome Real Maia e todos seus caminhos Boa viagem Altamira Pará A Brasília Os motoristas são guerreiros aí Da Real Maia Que a empresa Tem várias denúncias Quanto a ela E o que ela faz com os funcionários Lembrando que Quem quiser ter mais informações só E do canal do Júlio Costa Pé na Estrada Chegando a querida da Bahia Ou será que é a Novo Horizonte A querida da Bahia Depois vou fazer uma enquete aí Vai que ele acerta a placa aqui, né? Aparecida de Goiânia A Irife Bahia Saída 15 horas Esse veículo tem até Uma cortina, né? Em plástico aí Com certeza Protocolo aí Contra a Covid-19 Engraçado que o Grupo Guanabara Podia pegar essa ideia também Com a melhor segurança Dos seus clientes Finalizou a viagem Bom descanso ao motorista Pessoal, vou finalizar por aqui Já são 19 horas e 52 minutos Goiânia, Barreiras, Bahia Finalizar com o novo horizonte Boa viagem Partiu? Até a próxima Tchau 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 Obrigado.